Nesse trabalho, vamos abordar o Projeto de Lei 191-2020, que fala sobre a regulamentação da exploração de recursos em reservas indígenas. Ele foi feito pelas alunas Bruna, Karina, Maria Eduarda, Maria Vitória e Tassila Rebeca, e vai ser apresentado por mim, Maria Vitória e por Maria Eduarda. Historicamente vistos como não-cidadãos brasileiros e tendo até mesmo sua humanidade questionada a todo momento, os povos indígenas, por muito tempo, foram usados e manipulados como mera força de trabalho escravo. Nos dias de hoje, no entanto, a exploração de suas terras é o atual foco. Ainda que a Constituição Federal, no artigo 231, parágrafo 2º, assegure aos indígenas, não apenas a posse permanente das terras que ocupam, como também o direito de usufruir de forma exclusiva dos recursos que nelas existem, a realidade das terras indígenas no Brasil é de constantes invasões por parte de não-índios, com o intuito de explorar os recursos naturais ali presentes de maneira ilegal. Sendo o Brasil, em especial a região da Amazônia, uma das mais ricas em minérios, é de amplo conhecimento o interesse do setor de mineração nos bens minerais das terras indígenas, vindo, inclusive, desde a Constituinte de 1988. Então, de 88 até os dias atuais, várias propostas de exploração de minérios nas terras indígenas tramitaram pelo Congresso, e a demarcação e flexibilização das leis para com as terras indígenas são debates recorrentes no meio político. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e diferentes movimentos e pressões sociais estão à frente na luta para a não aprovação desses projetos e na manutenção dos direitos dos povos indígenas. No primeiro semestre de 2019, foi enviado ao Congresso Nacional pelo atual presidente do Brasil e assinado pelo ministro Bento Albuquerque e o ex-ministro Sérgio Moro a proposta do Projeto de Lei 191-2020, que tem como principal objetivo a exploração de minérios nas terras indígenas e flexibilização das atuais leis ambientais vigentes para que isso ocorra. Atualmente, tal projeto encontra-se parado na Câmara dos Deputados, aguardando a avaliação. É válido pontuar que tal lei não favorece os povos indígenas em vários aspectos, incluindo o fato de que o PL não propõe grande retorno financeiro aos povos indígenas, no que diz respeito a apenas 1,5% da receita líquida. Além de que os povos indígenas não terão o poder de vetar construções de empreendimentos para a exploração do minério em suas terras. De acordo com um levantamento feito pela FUNAI, os principais beneficiados e interessados na flexibilização e aprovação da PL 191-2020 seriam o ex-governador e vice do Amazonas, cooperativas de garimpeiros, grandes setores como a Anglo-América e artistas plásticos da cidade de São Paulo. É válido salientar também que a regulamentação do garimpo em terras indígenas é inconstitucional e viola a Constituição de 1988. Como contras, nós temos que, além de não terem um retorno financeiro e não poderem interferir nas construções para exploração de minérios em suas terras, a exploração destas áreas ocasiona a degradação do ecossistema ali presente. Existe uma mudança na conformação original do solo, e tal desmatamento influencia negativamente nos processos biogeoquímicos necessários, como o regime de chuva, gerando danos irreversíveis. Já que a ocupação de hábitats por espécies de plantas, animais e microbiotas existentes no solo na região explorada sofreria impacto direto e não se adequariam às necessidades estabelecidas pelo garimpo, além de que algumas espécies seriam obrigadas a migrarem para outros hábitats ou regiões do país, o que poderia afetar outros grupos que não estariam diretamente ligados à área explorada e se tornarem espécies invasivas. Também vale ressaltar a perca histórica onde os povos indígenas tradicionais, um dos poucos restantes, teriam que ser realocados e assim perderem suas terras, a qual deveria ser sua por direito, e seus demais componentes de seu patrimônio histórico, assim como sua cultura rica. Além disso, existe impacto gerado pelos dejetos da mineração, onde o seu descarte inapropriado ou vazamento afeta diretamente as comunidades que vivem próximo às zonas de exploração, sendo substâncias tóxicas e muito prejudiciais. Os prós são que, apesar da mineração apresentar desvantagens exorbitantes, principalmente devido ao fato de sempre haver a necessidade da busca de novas áreas para exploração e da irreversibilidade de seus danos ao ecossistema, a mesma oferece as vantagens à economia brasileira, uma vez que ela contribui com a geração de emprego e com o desenvolvimento da economia do país. Bom, a gente encontrou uma carta que foi entregue pelos indígenas ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que fala sobre o PL 191-2020, e a gente vai deixar aqui no vídeo para vocês darem uma lida e vamos disponibilizar também o link dessa carta no mural, caso a professora autorize, para vocês darem uma olhada com mais calma depois e se informarem mais sobre a posição dos indígenas sobre esse projeto de lei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto